Música Yeah! Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos e conversarmos um pouquinho sobre a DLC 5.0 de PES 2019. Sim, há uns dias atrás, algumas semanas atrás, eu trouxe um vídeo sim galera, confirmando para vocês que foi dito sim que a DLC 5.0 sairá e será a última atualização de PES 2019. Então hoje, nós falaremos de tudo que temos até o momento, do que nós podemos esperar e do que nós podemos nos iludir para chegar sim nessa atualização. Eu recebo muitas perguntas, eu tenho recebido muitas perguntas nesses últimos dias, porque estamos a menos de um mês da liberação dessa DLC e até o momento não temos muitas coisas. Então esse vídeo eu trouxe para falar para vocês o que nós temos até o momento, o que nós podemos esperar. Então realmente, velho, fica de olho, fica ligado para você não perder nada. Só lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E esse vídeo aqui também é um pato do sino da Nova Era Games, que é uma grande parceira aqui do canal. Então se você está pensando em comprar algum jogo em mídia digital ou algum console novo, passa lá, primeiro link na descrição. Bom pessoal, primeiramente eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem o que é DLC, mas sempre tem aquele público novo que acaba boiando no assunto. Então vamos fazer uma explicadinha bem resumidinha. Bom, uma DLC é uma atualização, é um pacote de dados bem robusto, onde eles incluem diversos conteúdos para manter o jogo atualizado o ano inteiro. Ou seja, o jogo é lançado em determinado mês e de mês e mês, a cada dois ou três meses eles vão se lançando uma atualização para o jogo se manter vivo e atualizado durante esse ano que o jogo será consumido até o próximo jogo vir ao mercado. Então sim galera, teremos uma nova atualização mês que vem, que será sim e promete ser a última de PES 2019. Não promete, porque já houve a confirmação por parte da Konami sim, será a última DLC da vida do PES 2019. Depois disso mesmo só nos prepararemos para receber o PES 2020 pessoal. Então, bom mano, quando é que sairá essa atualização para todos nós? Bom pessoal, a Konami confirmou que sairá por meados de abril. E como eles sempre costumam lançar essas atualizações às quintas-feiras, eu posso garantir para vocês galera que ou sairá ou no dia 4 ou no dia 11 de abril. Entre essas duas datas sim, é mais provável sair essa atualização. Eu diria para vocês que tem mais chances de seguir os padrões das últimas atualizações de sair na primeira quinta-feira do mês. Eu garanto para vocês que pode sim sair 70% de chance de sair no dia 4. É claro que pode sair no dia 4 ou no dia 11, então fique ligado nessas duas datas. Anote na sua agenda que sim, dia 4 ou dia 11 teremos a liberação dessa atualização. É claro que provavelmente uma ou duas semanas antes dessa data, dessa DLC sair, eu confirmo para vocês de forma oficial. Mas o que nós sabemos até o momento é isso, que sairá em algum desses dois dias. Dia 4 ou dia 11 teremos sim a liberação de forma oficial dessa nova atualização. Bom Manuel, o que deve conter essa atualização? Começando a dizer os estádios para vocês pessoal, eu confio sim na minha intuição que virá dois estádios. Entre eles estádios que já foram confirmados quase desde o lançamento do PES 2019. Que é o estádio da luz do Benfica e também o estádio do Porto de Portugal. Então duas equipes portuguesas, uma das maiores equipes portuguesas, duas equipes portuguesas que não tem o seu estádio, contando que o Sporting já tem. Que é o estádio José Alvalade e eu acredito sim que na DLC 5.0 deve conter os estádios dessas duas equipes pessoal. Então fique ligado, é claro que se não for dessas duas equipes tem muitos outros estádios que também estão sendo cotados. Então assim que eu souber mais informações, eu trago para vocês aqui também em primeira mão. E também eu tenho recebido muitas perguntas se a Copa América virá ou não pessoal. Será que a Copa América estará presente na DLC 5.0? Quem não sabe, a Copa América estará rolando em junho aqui no Brasil. E sim pessoal, como a Konami sempre está dando muitas atenções para as ligas sul-americanas e também para a América do Sul em geral. E muitas pessoas estão me perguntando sim, rolou muitos rumores nesses últimos meses de que a Konami sim estaria atrás do licenciamento junto à empresa japonesa Dentsu. Para garantir já o licenciamento da Copa América 2019. E que muitas pessoas também especularam, inclusive eu, que estaria se enxergando possivelmente na DLC 5.0. Então galera, será que terá a DLC 5.0? Será que conterá também a Copa América? Bom pessoal, eu realmente acho que não, porque até o momento não tivemos nada a mais do que um simples humor. Porque eu trouxe para vocês em dois vídeos falando isso, que a Dentsu, que é uma empresa japonesa, garantiu os direitos de comercialização e de licenciamento da Copa América. Então quem quisesse sim ter o licenciamento de transmissão na televisão, nas rádios ou até nos próprios games, teriam sim que negociar com essa empresa japonesa. Então nós falamos isso, falamos que a Konami sim poderia ir atrás dos direitos desse torneio. Porque realmente eles sempre têm um ótimo mercado aqui na América do Sul, até mais do que na Europa. Então realmente eles poderiam sim correr atrás do licenciamento desse campeonato. Porém, depois disso não tivemos mais nada. A Konami nem a Dentsu se pronunciou sobre o assunto. Então eu realmente acho que a DLC 5.0 nem nenhuma outra DLC de festa 2019, conterá o licenciamento da Copa América 2019. Infelizmente, né, porque seria insano nós termos o nosso torneio licenciado. A Copa América tem uma visibilidade gigantesca. E se a Konami sim fosse atrás desse torneio pra licenciar, tenho certeza que ganharia um grande mercado aqui na América do Sul em geral. Simplesmente por não ter as ligas de alguns países, eu acho assim que as pessoas iriam sim se interessar em consumir o pers pelo licenciamento do nosso torneio sul-americano. Que contém sim alguns times de fora, mas é um torneio focado aqui na América do Sul. Então seria bem legal ter o licenciamento como a bola licenciada, o logotipo do torneio licenciado. Também o próprio troféu do torneio, então tenho certeza que seria muito bacana. É uma atualização, como foi o caso da UEFA Euro 2016, uma atualização simplesmente focada no nosso torneio sul-americano. Eu realmente acho que não terá, não é confirmado isso, mas porque simplesmente pelo fato de depois desse rumor ter surgido aí na internet, não tivemos mais nenhum pronunciamento de nenhuma das partes. Então eu realmente acho que não teremos esse torneio infelizmente licenciado no PES 2019. Mas é claro que ainda tem aquele pequeno, aquela pequena porcentagem de chance de aparecer, então vamos acreditar até o fim. A única liga que eu acho que pode sim aparecer, pessoal, é a Copa da Liga Francesa. Que quem não sabe, já trouxe pra vocês há um bom tempo atrás, que eles estão sim em um ótimo marketing com essa liga, com essa Liga One, com a Copa da Liga Francesa também. Inclusive já foi confirmado que a Copa da Liga Francesa aparecerá futuramente na franquia, desde a DLC 3.0, se eu não me engano. Não apareceu na DLC 4.0, então muitas chances de aparecer na DLC 5.0, quem sabe. Ou talvez, como eu disse pra vocês também, pessoal, eles possam sim tentar manter o hype pra aparecer no próximo título do jogo, ou seja, só no PES 2020. Porque eles não, talvez eles não queiram incluir grandes novidades na DLC 5.0, porque, mano, a DLC é fim de vida do PES. Então é simplesmente a DLC pra encerrar o PES 2019 e simplesmente nos aqueceram e começaram a nos preparar para o PES 2020 em si, né pessoal. Por isso que eu acho mesmo que essa será a pior DLC do jogo, porque simplesmente é a última. Quem tinha que comprar o PES já comprou, então simplesmente eles não irão fazer grandes esforços pra nos entregar numa DLC 100% completa. Então eu realmente acho que essa será a DLC mais medíocre do PES 2019, pessoal. Então eu realmente acho que eles irão focar em incluir a Copa da Liga Francesa só no PES 2020 pra manter o hype, principalmente pro público francês, pro mercado que eles têm na França. Então eu realmente acho que eles não irão incluir o PES 2019 agora, porque vamos supor que as pessoas já tenham o PES 2019, simplesmente vão receber esse novo torneio. E acaba que algumas pessoas que curtem esse campeonato não farão grandes esforços pra comprar o PES 2020. Por isso que eu acho mesmo que eles deixarão pra incluir as novas ligas só no PES 2020 e nenhuma nova liga na DLC 5.0. E bom pessoal, o que as pessoas mais querem saber é quanto de faces. Teremos muitas faces no jogo, Manoelba? Será que teremos muitas faces brasileiras? Bom, como vocês sabem, a Konami não consegue fazer os escaneamentos aqui no Brasil das equipes brasileiras e também dos jogadores brasileiros. Porque o próprio André Bronzoni falou que por causa da alfândega, pra fazer esse tipo de escaneamento eles precisam de dezenas, quem sabe centenas de câmeras. E acaba que a alfândega iria querer cobrar por tudo e iria ficar um investimento muito caro pra Konami, muito pesado. Então acaba sendo uma coisa não tão viável assim pra eles, por isso que a maioria das faces que são incluídas do brasileirão são através de desenho 3D. Então realmente acho que na DLC 5.0 teremos muitas, mas muitas poucas faces do brasileirão. Eu acho mesmo pessoal, eu tenho informações que o brasileirão realmente será 100% renovado só no PES 2020. Porque eu acho que ainda nesse PES 2019 não teremos grandes coisas incluídas. Eu acho sim que teremos muitas faces europeias, como foi o caso das últimas atualizações. Eu fiz um vídeo só pra nós falarmos sobre isso pessoal, que inclusive tá aparecendo aqui no card, aqui acima em que eu dei sugestões de novas faces que sim, pode estar aparecendo na DLC 5.0. Faces brasileiras eu espero 2 ou 3 no máximo. Bom pessoal, e quanto ao brasileirão, receberemos atualizações? Bom, eu acho que sim, porque a Konami se pronunciou para o possível para que todos os elencos brasileiros sejam corrigidos e sejam sim correspondentes à atualidade né pessoal, após as transferências do mercado da bola. Bom, quem não sabe, isso simplesmente não é culpa da Konami, o nosso campeonato brasileiro não estar atualizado e estar antigo pessoal. Porque simplesmente quando um jogador se transfere para uma equipe, ele simplesmente recebe um novo contrato de imagem, esse contrato sim tem que chegar nas mãos da Konami para que eles possam sim executar as transferências. Acabe que o Brasil é uma bagunça só né pessoal, e isso não acontece como previsto e eles acabam não podendo fazer a atualização. Por isso que eu acho sim que até a DLC 5.0 dê tempo sim de todas as equipes mandarem sim os novos contratos, pelo menos as atualizações mais antigas como o Hernanes no São Paulo, o Gabigol no Flamengo, devemos ter sim. Mas eu acho que as últimas transferências do mercado da bola talvez não ocorra. Eu acho sim que a maioria das transferências serão sim correspondentes, eu acho que não todas, mas a DLC 5.0 sim deve conter a maioria dos times brasileiros corrigidos e atualizados. Caso você queira entender melhor o que se passa aqui no Brasil, Konami, Brasil, CBF, dá uma olhada nesse vídeo que também está aqui no card que eu fiz um vídeo explicando só sobre esse assunto. Então dá lá uma olhada para você ficar por dentro de tudo que rola e já ter uma visão mais ampla de como é o nosso campeonato brasileiro atualmente. E bom mano, o que devemos ter mais fora isso tudo que você falou? Devemos ter novas faces como já falei para vocês, novas bolas de alguns campeonatos ou até bolas de algumas distribuidoras. Também devemos ter novas chuteiras, que isso é padrão de todas as atualizações, chuteiras da Adidas, Puma, Nike e assim por diante. Também devemos ter novas lendas, que eu não posso confirmar para vocês quais serão essas lendas. É claro que devemos ter sim de uma equipe parceira, que até o momento não recebeu suas novas lendas. Tivemos lendas de São Paulo, Arsenal, Liverpool, mas sim outra equipe parceira que ainda não recebeu deve sim estar recebendo. E também galera, devemos ter um novo pet corretivo. Mas o que deve conter esse pet corretivo? Nada mais do que correção de bugs que ainda são presentes na gameplay. Por que mano? Porque bom pessoal, desde a DLC 1.0, 2, 3.0 o conceito de pet já foi definido ali. Ou seja, simplesmente, eles lançaram o jogo, pegaram o feedback dos fãs, ou seja, as pessoas falaram o que estava ruim no jogo, corrigiram nas outras atualizações, fizeram modificações na própria jogabilidade, deixou o jogo bem mais fluido, deixou o jogo bem mais jogável, com a jogabilidade bem melhor, de ser manuseada. E fora isso pessoal, não tivemos mais nada de alterações. Vocês podem ter certeza que a maior modificação na jogabilidade que o PES terá, será só no PES 2020. Porque o conceito, a ideia principal de PES, já foi definida nas duas primeiras atualizações. E é claro que eles lançaram o jogo, modificaram algumas coisas que os fãs não curtiram. E é isso pessoal, não teremos mais grandes modificações. É claro que a maior correção, acho que eles estão guardando membro, eles estão 100% focados na produção do PES 2020, que já está em produção, quem não sabe. O PES 2020 já está em produção, por isso que eu tenho certeza que a DLC 5.0 será a DLC mais crua de PES 2019. Será simplesmente a DLC para encerrar a vida, incluir algumas coisas, incluir alguns uniformes, incluir algumas chuteiras, incluir algumas faces e se bastará a isso. Será simplesmente para atualizar o jogo em si. Não fará grandes modificações na jogabilidade e nem em outros fundamentos, ok pessoal? Então fique ciente disso. Não esperem grandes coisas na DLC 5.0 porque é a última DLC do jogo. Como seguindo os padrões das últimas atualizações dos últimos jogos, ou seja, a última atualização do PES 2018, a última atualização do PES 2017, não teremos grandes modificações. Isso eu garanto para vocês pessoal, teremos mais coisas que estão sendo lançadas e que seremos recebidas. Que será o que? As atualizações nas transferências, novas chuteiras, novas bolas e assim por diante. Então fique ligado que a DLC 5.0 deve ser a DLC que menos modificará e mexerá o jogo. Então não mantenha um hype lá em cima para essa atualização porque eu realmente acho que não teremos grandes coisas. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Assim que eu souber mais algumas informações oficiais sobre essa atualização, eu trago aqui para vocês na hora. Então se inscreve aqui abaixo, deixa o seu like também no vídeo. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente de coração. Até a próxima e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!